Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe, o biólogo da cidade de Apucarana, o repórter selvagem E essa semana o pessoal tá mandando um vídeo pra mim de duas serpentes da espécie Cascavel Onde estão falando que elas estão namorando, estão acasalando E na verdade pessoal, é totalmente ao contrário, são dois machos que estão brigando por causa de uma fêmea Então ele tem aquele comportamento de levantar a cabeça, tentar mostrar a força, qual é o mais forte Pra conseguir ganhar a luta e depois ter a chance de acasalar com a fêmea O veneno de Cascavel pessoal, ele é imune pra própria Cascavel Então não adianta uma e outra picar, porque elas são imunes ao próprio veneno, beleza? Então o que acontece? Então fica uma briga de força ali Quem ganhar, vai acasalar com a fêmea, que com certeza deve estar próximo ali E depois dessa briga aí, ela vai passar os seus genes pra frente, beleza? Então esse vídeo aí não é um casal de Cascavel, e sim dois machos brigando, beleza? Valeu, qualquer coisa manda um vídeo pra nós aí